O que é o número de Rostelo? O que é o número? O que é o número de Rostelo? O que é o número de Rostelo? O treinador que sucedeu a Carlos Carvalhal no comando técnico dos Azuis vai tentar também esta noite somar o seu primeiro triunfo à frente da Nau Azul. O Belenenses que vem, pelo menos psicologicamente, embalado pelo empate no Estádio da Luz na jornada anterior do campeonato. De qualquer maneira, o Belenenses que ainda parte para esta ronda abaixo da linha d'água. O Belenenses ocupa atualmente a 15ª posição com 11 pontos conquistados. O Nacional da Madeira é o atual 2º classificado desta Liga Portuguesa. Partiu para a ronda número 13 repartindo a liderança da prova, pelo menos em termos pontuais, com o Futebol Clube do Porto. E agora, mercê do resultado do Porto ontem frente ao Sporting, a equipa comandada por Manuel Machado tem mesmo uma grande chance esta noite de, em caso de vitória, ficar isolada na frente da prova. Estamos já a ver o 11 escolhido por José Conceiro para esta recepção ao Nacional. Estes são os nomes, distribuindo as pedras pelo relevado, Marco Aurélio é o guarda-redes, depois uma defesa com o Amaral à direita, Pelé e Rolando dos Centrais, Vasco Faísca do lado esquerdo. Médios mais defensivos, Rui Ferreira, o médio mais defensivo. Também na linha média, Rubem Namorim, Silas, Fábio Januário e Paulo Sérgio mais pelas alas. E Mayong é, desta vez, o avançado centro. O avançado camaronesco é também o maior destaque neste 11 escalado por José Conceiro, uma vez que regressa à competição, depois de ter cumprido dois jogos de castigo. Ele que foi expulso aqui no estádio dos Azuis, na partida frente ao Boa Vista. Cumpriu dois encontros de suspensão e regressa esta noite para afrontar o Nacional da Madeira. Equipa de arbitragem comandada por Paulo Costa da Associação de Tutebol do Porto. Vai ser auxiliado por João Santos e António Perdigão. O quarto árbitro é Paulo Jorge. Numa altura em que as equipas estão à boca do túnel, vamos olhar para o 11 de Manuel Machado. O Nacional da Madeira pode isolar-se no primeiro lugar do campeonato, em caso de vitória, esta noite. O Nacional da Madeira, que é preciso dizer, ainda não tem qualquer derrota fora de casa. Mais do que isso, nem sequer sofreu ainda qualquer golo na condição de visitante. Diego Benalho vai ser o guarda-redes. Depois, Manuel Machado, para este desafio longe da Choupana, volta a optar pela utilização de três centrais. São eles Ricardo Fernandes, Emerson e também Ávalos. Pelas alas vão atuar Miglito na esquerda e Patacas do lado direito. Compõem o meio campo ainda Bruno, Kleber e Chainho. Unidades mais avançadas no conjunto Madeirense, Alexandre Goulart e André Pinto. Este 11, então, escolhido por Manuel Machado para tentar manter a invencibilidade fora de casa e para poder isolar-se no comando deste campeonato. João Rosado, boa noite. Esse é só um dos aliciantes para este desafio, já que do outro lado está um balonenses necessitado de pontos e com a tal embalagem, pelo menos psicológica, do empate da última jornada no estádio de hoje. Boa noite, assim é necessitado de pontos e também necessitado de golos. A equipa de José Conceiro, durante a gerência do treinador, que foi de volta do Porto, apenas marcou um gol, por sinal, através de Mayong, na conversão de uma grande finalidade. É por isso, hoje, um 11 maior apetite ofensivo com esse 4-3-3 na equipa azul. Fábio Januário, provavelmente, a trocar muitas vezes posencial com Silas na frente de ataque. A equipa do Nacional da Madeira apresenta também uma novidade, Alexandre Goulart, de regresso ao 11 inicial. Ele nem sequer esteve no banco no confronto diante do Sporting Braga. As equipas já estão no relevado do estádio do Restelo. Interrompemos por breves segundos esta transmissão. A seguir, voltamos para o pontapé de saída deste bolonenses Nacional da Madeira. É a Jornada 13 da Liga Portuguesa. Até já. Mesmo que durante o ano não se tenha portado muito bem, este Natal a Singer tem o presente ideal para si. Como este plasma sânio com ecrã de 106 cm por apenas 1.590 euros. Ou este portátil Fujitsu Zimans que custa apenas 699 euros. E como é Natal, você compra e a May Natal Singer paga. O Natal com presentes para dar e vender, só na Singer. Bolonenses, então, com 11 pontos no 15º lugar do campeonato. O Nacional da Madeira com 27 pontos no 2º lugar. Apenas com menos um ponto que o Futebol Clube do Porto, que ontem empatou no estádio do Dragão. Uma bola frente ao Sporting. O Nacional se vencer aqui em Lisboa, pode passar a somar, vai passar a somar, a 30 pontos. E ficaria isolado no comando do campeonato. Essa é uma das curiosidades para este desafio aqui no estádio do Restelo. Numa altura em que se procede à escolha de campo, com o árbitro Paulo Costa do Porto, junto aos capitães de ambas as equipas, Marco Aurélio, guarda-redes do Bolonenses. E também o lateral direito, Patacas, o capitão do Nacional da Madeira. Tal como estávamos a dizer há pouco, Mayong, do lado do conjunto da casa, é a grande novidade no 11 de José Colceiro. A regressa após dois jogos de castigo, fazendo com que Romeu vá para o banco de suplentes. Mayong, que é preciso não esquecer, continua a ser o avançado camaronês, o melhor marcador da equipa nesta Liga Portuguesa, já com oito golos apontados. Relativamente ao 11 de Manuel Machado, duas alterações comparativamente à equipa que Manuel Machado tinha apresentado na jornada anterior e que venceu o anterior líder do campeonato, o Sporting Braga, na Chopana por 1 a 0. O Nacional vem desse excelente resultado, mais um também nesta Liga Portuguesa. Duas alterações com as entradas de Alexandre Goulart para o ataque, saída de Miguel Fidalgo, que está lesionado, e mais atrás a entrada da Emerson para a saída de Alonso. Curiosamente, ele que foi o autor do golo do Nacional, frente ao Sporting Braga. Já se joga no estádio do Restelo. Primeira tentativa do Nacional, entrar no meio campo adversário. Vá lá ser recuperada pelo Plamenses. Silas. Vasco Fiesca. Agora, Rolani. Jorge Goulão, é uma casa típica aqui no Restelo. Não está muita gente, apesar de tudo, algum entusiasmo. E esta bancada dos sócios do Bolonenses, mais bem composta, perante um adversário que esta noite visita o Recinto dos Azuis e que está no topo da classificação. De facto, é como disse o Sérgio Almeida, apesar de não estar, obviamente, aqui esta noite no estádio do Restelo, muito público. E ainda assim, o estádio é a mostrar-se um bocadinho mais composto do que aquilo que é habitual. De qualquer forma, duas notas habituais aqui neste estádio. O relevado parece estar em excelentes condições. O público, como de costume, é bastante curto. Alexandre Goulart, dá para o Bruno. Está a fazer uma excelente temporada. O médio do Nacional da Madeira, Bruno. Fábio Januário, dá para Amaral. Amaral tem alternado nas últimas semanas no posto de defesa lateral-direito com o Sousa. Do lado esquerdo, Vasco Faísca. Primeiros instantes neste encontro, pode fazer com que o Valenenses consiga livrar-se da zona de descida da tabela classificativa e pode fazer com que o Nacional atinja o primeiro lugar isolado no campeonato. Paulo Costa a interromper, assinalando a falta sobre Bruno. O Valenenses continua sem o contributo de Amadá. Pela segunda jornada consecutiva está de fora. O extremo da equipa do Valenenses. José Conceiro aumenta muito a ausência de soluções nos flancos. Até porque o Amadá, no último jogo que foi utilizado, foi precisamente aqui em casa, frente ao Marítimo. Ele entrou na segunda parte e, de facto, esteve em excelente plano. Mas, para azar de José Conceiro, acabou por lesionar-se. Amadá e o guarda-redes habitual suplente de Marco Aurélio, Pedro Alves, são as baixas por lesão na equipa do Valenenses. O José Conceiro voltou, assim, a chamar, como opção para Marco Aurélio, um jovem de apenas 17 anos, Marco Pinto. É o Valenenses que ataca, Fábio Januário. Consegue ludibriar o adversário. Aparece-se depois, também, ali, Mayong. Mayong não acreditou no lance de Fábio Januário. Ganhou ali a velocidade sobre Ávãos, o que não é surpresa nenhuma. E, depois, o camaronejo não se fez no timing devido ao lance. Bala bem metida por Fábio Januário. E o esforço, ainda, de Fernando Ávãos. Bom tapete canto, primeiro do jogo. Vai ser apontado por Fábio Januário. À maneira curta, o Sérgio, a devolução. Fábio Januário, com o centro, e aparece ali para o desvio do Rolando. O Rolando acaba por não tocar na bola, de qualquer forma. A movimentação do central acabou por dificultar de manar a intervenção de Diego. Foi uma grande intervenção do guarda-redes do Nacional. E era exatamente essa imagem que tínhamos no ecrã. Ganhou a titularidade à quinta jornada, o suiço Diego Benalho. E, nos últimos oito jogos, só sofreu um golo. Foi de Hugo Almeida. A tal derrota caseira do Nacional, frente ao topo do gol. Para já a única do campeonato. Derrota que aconteceu na Chopana. Como disse também no início, o Nacional ainda não perdeu fora de casa. Não sofreu qualquer golo longe do seu estádio. Tem seis golos marcados, ainda nenhum sofrido. Tem quatro vitórias fora e dois empates em seis jogos, na condição de visitante. De facto, João Rezado, notável. Sem dúvida. Ganhou em Passos de Ferreira, em Barcelos, na Amadora e em Vila do Conte. Quatro vitórias do Nacional da Madeira. O Bolenses em casa tem um registro bem mais negativo. Já perdeu com o Estrela da Amadora, precisamente. Também com o Rio Ave. E perante o Marítimo, o que pode ser o indicador ilhão para esta equipa comandada por Manuel Machado. Falta de Flávio Januário. Há pouco, Sérgio Almeida, falavas nas ausências do Bolenses por lesão quanto ao Nacional da Madeira. Miguel Fidalgo é o único jogador que não está à disposição do técnico do Nacional da Madeira. Ele saiu lesionado do jogo frente ao Sporting de Braga, da banda anterior. Foi mesmo, de resto, foi, aliás, substituído durante essa partida frente aos bracarenses. Um jogo marcante também para o Nacional, que destronou o Braga do primeiro lugar do campeonato. E deixou o Nacional, na altura, a igualdade pontual com o futebol, com o Porto no topo da classificação. O Nacional tenta responder. Afasta a bola da grandária Rolando. Silas. Está para Vasco Faísca. Ali o apoio de Ruben Amorim. Envolve-se com o jogador do Nacional, Ruben Amorim. Abita Paulo Costa livre a favor do Bolenses. José Conceiro tem no banco o Marco Pinto, a Sousa, Gaspar, Pinheiro, José Pedro, Romeu e Diurdiavetes. Manoel Machado tem como opções para este desafio Hilário, Alonso, Chilicov, Anites, Nuno Viveiros e Sérginho Baiano. A Rui Ferreira, o trinco na equipa do Bolenses, não tem ninguém a quem marcar. Ele preferencialmente gosta de jogar na marcação. Daí a sua habilidade maior no 11 de José Conceiro. Mas uma vez que Alexandre Goulart descai para o flanco direito, o número 4 da equipa caseira. Joga com muita liberdade. Tem muitos metros para progredir, como agora, por exemplo. Faz que fez, cara. Está ali pelo passe longo. Bola fora, lançamento lateral a favor do Nacional. André Pinto. Após essa derrota única, até agora, na Liga Portuguesa, da equipa de Manoel Machado, na Choupana, frente ao Futebol Clube do Porto, por 1 a 0, o Nacional somou 4 vitórias consecutivas. Tenta aumentar essa série desta noite aqui no Restelo. Emerson. Miglito. Cheinho. Goulart, primeira. Bola a ficar nos pés de Amaral. São os primeiros 7 minutos. Bem jogado por Maillon. Paulo Sérgio, desculado. A falta foi de Emerson. Os adeptos de Belenenses pedem o cartão amarelo, mas não vai ser mostrado. Vinho. Vinho. Vem. 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 O descuido de Emerson a provocar, com aquele contacto, a queda do camisalgoito do Belenenses. Amaral. Vem. 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 Afastou Patacas. André Pinto, em luta com um dos centrais do Belenenses, era Pelé, ainda André Pinto. Bola a sebrar para Fábio Januário. Junto à linha, Paulo Sérgio, corte efetuado por Emerson. Brasileiro Amaral, já a recolher, já a recolher em jogo e em Fábio Januário. Pelé. Rui Ferreira, espera de alguma desmarcação. E antes deste passo para fora. E antes deste passo para fora de Rui Ferreira, tínhamos, à entrada da grande área do Nacional, os três centrais da equipa madeirense, encaixando os dois homens mais aviontados da equipa de José Conceiro, Mayong e também Paulo Sérgio. Embora Ricardo Fernandes seja o elemento mais livre na defensiva do Nacional da Madeira, Avos fica mais com o Mayong e Emerson, como é o mais veloz dos três defesas, faz a vigilância pessoal a Paulo Sérgio. Diego Benalho, guarda-redes internacional pela seleção sub-21 do seu país, da Suíça. Para bem encontrar aqui Paulo Sérgio, internacional sub-21 para Portugal. Estiveram frente a frente nesse play-off de acesso à fase final do campeonato europeu da categoria. Bruno, Bruno a distribuir. Ricardo Fernandes. Avos, entrega para Emerson, vem receber Miguelito. Nota-se a tendência da equipa nacional para colocar a bola na faixa esquerda, procurando as desmarcações de Miguelito. Patacas não sobe muito e Alexandre Valar tem tendência também para fletir, fazer a zona interior do ataque. Atingimos os primeiros dez minutos, zero a zero no estádio do Restelo em Lisboa. Cruzamento de Miguelito, a seguir ali Vasco Faísca. Vasco Faísca, que ao longo da semana falou à imprensa e referiu o facto de estar a ser algo criticado pelos adeptos também pela imprensa. Ele diz e lembrou que de facto a sua posição de origem é central, é aí que ele rende mais. De facto, jogar na lateral esquerda é uma adaptação. E hoje a faixa esquerda, Jorge Dubolenses, como sempre, algo arremendado, permite uma expressão. Silas joga como falso, extremo esquerdo. O lateral esquerdo é Vasco Faísca. Não tem um jogador escardino e célebre para poder fazer o corredor. Daí a tal pretensão do José Colosseiro, agora na reabertura do mercado, dando preferência ao reforço do plantel com os jogadores para as aulas. E por isso também, Sérgio, é quase sempre, eu diria inevitável, a entrada de um jogador como o Diurdi Épides. Mais tarde ou mais cedo, costuma acontecer nos Jogos de Obolenses, a utilização do Zé. Ávamos a carregar Paulo Sérgio no lance que estavam-nos a rever. Ponta pé livre para os azuis. Este é o central argentino do Nacional da Madeira. Fernando Ávamos. Ruben Amorim. Fala bem levantada por Ruben Amorim. Pelé ainda esboçou a reação. Mas passou ainda assim distante aquele cruzamento de Ruben Amorim do central do Bolonenses. Está em risco ele e Paulo Sérgio se for sancionado. Qualquer um deles faz o próximo encontro do Bolonenses. Do lado do Nacional, sucede o mesmo com o Bruno. E o próximo jogo do Bolonenses é o regresso de José Claceiro ao estádio de Boca. Silas. Alexandre Golar. Lance dividido. Lançamento de Rolando, mas Ávamos chega primeiro que Paulo Sérgio. O Bolonenses que assim duas jornadas consecutivas vai defrontar aquelas que têm sido até agora as duas melhores defesas do campeonato. Quatro golos suferidos pelo Nacional apenas. O Bolonenses. Mayong. Não teve acompanhamento. O Camarones. Paulo Sérgio não percebeu. Ficou... Não arrancou. Gostar, Sérgio. Se o Bolonenses ataca preferencialmente pela direita, o Nacional, como sempre, utiliza a faixa esquerda. Mayong para a entrada de Rui Ferreira. Mais uma bola com demasiada força colocada na grande área do Nacional. Demasiado longa. Sim, é um dos médios mais ofensivos na equipa do Bolonenses. Arruba Namorim e Fábio Januário. São jogadores relativamente baixos. Com pouca... Sobretudo isto. Com pouca capacidade de salto. Por isso, o segundo homem que aparece nas costas do ponto de avança. Normalmente... É um aumento vulnerável. Facilmente ultrapassável também pela defensiva do Nacional. Tem centrais muito altos. Fertíssimos. O José Colceiro, também já o dissemos, no seu quinto jogo à frente do Bolonenses, à procura da primeira vitória, tem dois empates. Em casa, um com Boa Vista e fora 0 a 0 na última jornada com o Benfica. E duas derrotas. 2 a 0 em Braga. E 1 a 0 aqui no Restelo, frente ao Marírio. Emerson. Bruno. Com o Amaral na marcação. Ávalos. Este é Ricardo Fernandes. Faga o Januário. Rui Ferreira. a Rubem na Marírio. A experiência e a juventude. Lado a lado, no meio-campo do Bolonenses. Rui Ferreira e Rubem na Marírio. Estudou-se como titular no Rússio, a Rubem na Marírio. E nem deu uma bola ao posto. Quase que marcava aquilo que devia ser mesmo o golo do campeonato. Um remate espetacular. Quase 40 metros da baliza de Rui Nereu. O voa bala em bater-me no ferro. Mayong. Mudança de velocidade de Mayong. Há ali o desarme por parte de Ricardo Fernandes. Indicação de Paulo Costa de pontapé de baliza. Ele considerou que a bola ainda tocou em Mayong. E considerou também que não existiu qualquer falso. Por acaso até havia. Prende de pé de Mayong. Agora o lançamento para Vasco Faísca. Silas. Bruno. Ricardo Fernandes. Muita dificuldade de Alexandre Goulart em ter a bola. Até perante este lance faltoso de Vasco Faísca. Mas é claramente o jogador do Nacional. Mentes colabora nas ações ofensivas. A equipa descai claramente aqui para o lado esquerdo. Cleber. Emerson. Troca a bola. com calma na sua zona defensiva do Nacional. Bruno a colocar fora. Bruno também um dos elementos em destaque no Nacional aos 31 anos. Em encontrar-se com as boas exibições e a ter um papel fundamental nesta estrutura de Manuel Machado. que o está a aproveitar já depois de ter trabalhado também como médio no Urairense há duas épocas. Até porque o Nacional da Madeira em situação atacante passa deste 3-52, genericamente 3-52, para um 4-4-2. Com Bruno a ocupar-se da linha no perdedor direito, Emerson joga claramente como no lateral esquerdo e Miguelito como estribo-esquerdo. E como sempre na frente Alexandre Goulart nessas circunstâncias ofensivas, Alexandre Goulart perto de André Pinto. Atenção ao Bolonenses. Maionga a rodar e depois o corte de Emerson. Rui Ferreira levanta para Amaral. Ponta Penta Liza para os Madeirenses. O corte fenomenal de Emerson. A bola iria segurar para Paulo Sérgio. E o José Paulo Sérgio a aplaudir esta última iniciativa do ataque da sua equipa. Também ali o Maionga a falar com o Paulo Sérgio a pedir para o oito equipar a na próxima ocasião de cara a bola. Não ficar à espera que ele chegasse aos seus braços. Sim, mas um passo nestas circunstâncias hoje teria que ser mais para a zona de perto e da pequena área. Não um passo para trás. Não é escardino, Paulo Sérgio. Fazer um movimento de grande ginástica para poder apontabiar a bola primeiro que a defesa fizesse em presença. De qualquer forma, ali há pouco o Maionga teve manejo e espaço para rematar, mas tentou servir o seu companheiro. Também é verdade. Poderia ter matado o Álvaro Liza Maionga e acabou por fazer um passo muito ingrato. Álvaro. Emerson. Bruno. Alexandre Goulart. Aliás, saíro e não Alexandre Goulart. Centro de Patacas. Aparecia agora sim Alexandre Goulart. Ainda há sobra para Miguelito e a Marco Aurélio a evitar o primeiro golo do jogo. Movimento típico do contra-ataque ou se quisermos do ataque da equipa nacional da Madeira. Patacas a subir, a centrar muitíssimo bem. Dois toques na bola de Miguelito. Muito atraso de Amaral perante esta iniciativa do lateral médio-esquerdo da equipa nacional e depois Marco Aurélio fazer uma grande defesa. Primeira ocasião de golo da partida aos 20 minutos. Defesa esquerda do Miguelito. Tanto o contato para as mãos de Marco Aurélio. Tem um golo no campeonato e quatro assistências de Miguelito. Silas ajeitou a bola com as mãos. Esse gol de Miguelito foi perante o Rio Ave. Há duas jornadas. Duvidoso agora este último apontamento de Silas. O árbitro, no entanto, a assinalar a infração. Rui Ferreira. Rolando. Qualquer das equipas, João, um pouco na expectativa. Sobretudo da equipa nacional, como é seu abanagem. Nomeadamente nos jogos fora da Choupana. O Bolonenses tem essa lacuna. Já foi, por nós, introduzida várias vezes. Tem a ver com um grande desequilíbrio atacante. Porque o cordão esquerdo praticamente é inexistente. O trabalho de Paulo Sérgio. Muito aplaudido para os adeptos do Bolonenses. A verdade é que o Paulo Sérgio acabou por não ter muito apoio. E teve mesmo que optar pelo comando. José Conceiro tinha avisado os seus jogadores de que era preciso ter muita paciência neste desafio frente a uma das melhores equipas do campeonato. Vai, como estávamos a dizer, também o conjunto de Manuel Machado atuando mais na expectativa. Por vezes tentando adormecer o jogo no seu meio campo. para depois, como já o fez por mais de uma vez, lançar a bola extensa para os seus homens mais adiantados. Procurei-lhe surpreender os azuis. Joga com três unidades apenas na retaguarda. O Nacional dá-se, inclusive, ao luxo ter um jogador solto, um jogador de características defensivas, como é, ao fim ao cabo, Cheinho. Solto no ataque. Porque Weber faz a marcação a Ruben Amorim e Bruno vigia Fábio Januário. E ainda há Cheinho para aquilo que sobrar em termos atacantes. Lá está a Maiong. Fora de jogo assinalado a Paulo Sérgio. Estava em posição regular, o número 8 dos azuis. Ou seja, com os dois médios ofensivos muito aprisionados, Fábio Januário e também Ruben Amorim, era muito importante que o Meses conseguisse ter em Silas um jogador capaz de desequilibrar pelas diagonais da esquerda para o Maio. Já ultrapassamos a primeira metade deste primeiro tempo. Continuamos com o placar em branco e, até ao momento, apenas uma ocasião de golo. Pertenceu ao Nacional da Madeira num pontapé miguelito defendido in extremis por Marvorelli. Rui Ferreira Emerson André Pimos Rui Ferreira Rolando Maiong Sobe também Fábio Januário. Já está ali o caminho tapado por Kleber. Pelé Seria para Silas Ainda conseguiu dar também para Ruben Amorim. Não é vertical o futebol do bolenses dos jogadores para passarem bola obrigados a olharem para o colega e muitas vezes para trás. Rolando Médio brasileiro o Kleber Mau alívio mau pontapé também do guarda-redes visitante Diego Benário Ensaia O Bolenses Novo ataque Silas Rui Ferreira Entrada pela direita do Amaral É para lá que vai a bola Só que o Amaral já não consegue controlar. Um excelente acompanhamento do Miguelito não estava distraído. O número 5 do Nacional fez o movimento numa sequência também da ação do Amaral. O último triunfo do Bolenses foi então na quarta jornada do campeonato 3 a 1 aqui no Restelo ao Vitória do Guimarães Daí para cá passaram quase dois meses e meio Aliás as três únicas vitórias do Bolenses nesta Liga Portuguesa aconteceram entre a segunda e a quarta jornada Três vitórias seguidas Paulo Sérgio Rui Ferreira pé esquerdo a chutar para fora Mas bem Rui Ferreira com um elemento solto único no meio-campo do Bolenses ele tem que assumir esta vertente ofensiva Aqui o remate é de pé esquerdo o pior pé de Rui Ferreira mas se quiser obviamente continuar em campo e mostrar que é útil à equipa tem que aparecer um fator capaz de fazer a diferença ali com os rematos na distância Pelé Ricardo Fernandes também a rechaçar para o meio-campo agora do Bolenses falta sobre Paulo Sérgio talvez se justificasse o cartão amarelo não é a primeira falta nem de perto nem de longe de ambos Paulo Sérgio tem vivido as atenções de dois dos centrais do Nacional Ávalos e também Emerson Alexandre golar recuperação de Ruben Amorim Silas na Yonga ao meio na meia-direita Paulo Sérgio Silas a sair bem do primeiro drible depois vai ganhar o ponto de pé de canto Mas nestes ocasiões o problema do Bolenses é que normalmente estão seis jogadores do Nacional para três do Bolenses Aí está a outra questão De que há pouco falávamos As iniciativas individuais de Silas Podem ser muito importantes Canto número 3 do jogo Para o conjunto da casa Fácil para Diego Benalho 1,93m Tem o guardião silêncio Patacas Ricardo Fernandes Impressionante a distância que existe Entre os elementos mais ambientados de Belumenses E neste caso o guardião Diego Ou seja, a equipa de Conceiro Tem sido incapaz de fazer a chamada pressão alta Ávamos Vem buscar o jogo o Bruno Os centrais do Nacional Praticamente têm gostado A linha divisão E Bruno faz isto muito bem Isto que ainda fez agora Faltando o jogo Da sua equipa Quer com passos curtos Quer com passos longos Do último lance A resultar O ponto de pé De Cato O ex-Vila Condense Miguelito E Vasco Feiusca Quem cede Novo Cato E neste particular Ficam as equipas agora também Empatadas Três cantos Para cada lado Vamos para a meia hora Deste desafio No estádio do Restelo Novamente Miglito Colocosta diz que a bola continua a pertencer a um no sinal Do lado contrário Do lado contrário Deste desafio é Bruno Parece-me que sim Ganha ali bem a posição O jogador nacional da Madeira Por isso mesmo É que não fitou nem para dentro nem para fora Foi em frente Pagos de Noé Bruno vai marcar também o pontapé livre Marco Aurelio André Pinto André Pinto Tentativa de remate E depois Amaral De qualquer maneira Acelerar o lançamento André Pinto Que é o melhor marcador Do Nacional da Madeira Com seis golos apontados Imagem também da claque Que viajou Da Madeira Para apoiar aqui na capital A equipa E bem tem justificado o apoio nacional Quase que André Pinto conseguia ganhar espaço Para o remate Emerson Cleber A jornada 13 da Liga Portuguesa Começou ontem com o grande embate Entre o futebol do Porto e Sporting 1 a 1 no estádio do Dragão Para este sábado Para além deste Bolonenses Nacional da Madeira A partir das nove e um quarto Principia o Marítimo Benfica Maião Indecisão de Amaral Dá para Maião Fábio Januário Rui Ferreira Insiste no flanco direito Neste caso Não saiu bem Quase uma dorma Desde o Balonenses Do primeiro tempo Atacar sobretudo pelo flanco direito E Maião É até um guianteiro Que gosta de frequentar os corredores Poderá ser também uma solução Para José Conceiro Lugar Maião Mais sobre a faixa esquerda E deixar para si Um papel No meio campo ofensivo Da equipa Isto claro Pode também representar A entrada de um jogador Como o Romeão Perante a morfologia Dos centrais do Nacional Um jogador Com as características de Romeão Se calhar também se recomenda mais Ávãos Cheinho Bala perde-se pela lateral Junto ao banco Dos infulares Recebemos Real Machado Automático Sérgio A equipa procura logo As saídas Do amigo Pago Januário Já se sabia E os números Desta época Confirmam-no Uma equipa Muito perigosa A atuar fora de casa E o Boulonelos Agora também Quase a criar ali Um lance De desequilíbrio Na defensiva do Nacional A bola não chegou A Silas Um lance muito bonito Futebol é ao primeiro toque E futebol rasteiro também Plei-a-bê Plei-a-bê Do novo Plei-a-bê E de novo, Bruno. Fábio Januário. Amaral, antecipação de Emerson em apoio do ataque. Ganha ao canto pelo corte de Amaral. Excelente corte. A leitura que faz do lance é extraordinária. Preocupar-te do que fez ao lateral. O timing da intervenção. Se passasse a Emerson, ou poderia arriscar-se a um cartão amarelo, ou então é que o lateral esquerdo, assumido neste caso com o lateral esquerdo, pudesse provocar uma situação de grande desempenho. Bruno, tentar colocar num dos cinco jogadores que o Nacional tinha na grande área dos Azeus. Falta de comunicação entre Amaral e Marco Aurélio. Não tinha o guardião brasileiro e ninguém nas costas. Escusava de ter pecado na bola. Sai mais, mano. Patacas. Marco Aurélio chegando primeiro que André Pinto. Marco Aurélio voltou às grandes exibições no Estádio da Luz. Frente ao Benfica, decisivo guarda-redes brasileiro, naturalizado português, para esse excelente empate do Valenenses frente ao Benfica na passada semana. Nesse jogo foi a primeira vez que o Marco Aurélio não sofreu golos a jogar fora contra o Benfica. Pelé. Paulo Sérgio. Ganha bem ali o espaço. Paulo Sérgio, excelente assistência. Amaral, pois vê o caminho fechado. Mesmo assim o Valenenses ainda beneficia do canto. Uma vez mais impecável, Miguel Ito. Últimos 10 minutos desta primeira parte. Fábio Januário, bola muito puxada. Ainda ao toque de cabeça, mas em falta de Pelé. André Pinto. Ataques. Kleber. Miglito. Com alguma sorte, conseguiu fazer o túnel a Amaral. Ressalto perigoso para o Valenenses. André Pinto. Seria para o Xai. Está muito confiante o goleador do Nacional do Madeira naquelas situações em que é preciso ganhar posição para receber a bola. Mexe-se muito bem. Muito bem jogar há pouco por aí o Manamuri. Ele que sobe também, faz o cruzamento, Mayong e quase a inaugurar o marcador. Agora um lance iniciado pelo jovem do Manamuri, que acaba com este pontapé do avançado camaronês. A bola a passar muito perto da baliza de Diego Benalhos. Jorge. É, exatamente. E desesperado ali o Mayong ficou à vontade, uns 5 segundos ali, deitado no ralvado, com as mãos na cabeça. De facto, desesperado o Mayong por não ter conseguido abrir a contagem para o Belenenses. Entretanto, uma nota relativamente também ao Belenenses. Levantou-se há pouco o Pinheiro. Ele está ali a fazer alguns alongamentos. A melhor ocasião da equipa do Belenenses, respondendo também àquela de que desfrutou já há alguns minutos a equipa do Nacional. E Mayong quase marcava aqui o seu non-goo no campeonato. E Mayong não só porque é o avançado centro, mas também porque é o avançado centro o jogador mais participativo do ataque do Belenenses. Mas, como vimos à pouco pela estatística, já há 7 participações em termos ofensivos. E foi, já perto também, já nos últimos minutos do primeiro tempo, João, a grande ocasião até agora da equipa do José Conceiro. Foi, ainda por cima, fabricada pelo fordor esquerdo, que era, digamos, o flanco, ou representava o flanco mais em déficit atacante na equipa de Conceiro. E Ruben Amorim foi para o Unifor e conseguiu realmente provocar uma situação de grande moindre. Mayong, para citar as palavras do Jorge Goló, há pouco dizia que Mayong teria recomendado o balcário para atacar a bola. Fez precisamente isso agora o Camarones, antecipou-se a defesa e quase, quase, muita sorte para o Guilherme. Para se ter uma ideia da importância do Mayong nesta equipa do Belenenses, a equipa do Restilho até agora marcou 13 golos, 8 foram da autoria de Mayong. São menos 2 que a equipa do Nacional da Madeira tem 15, portanto. Só que depois nos golos sofridos é que há uma grande diferença, o Nacional apenas com 4 sofridos. A segunda melhor defesa logo a seguir ao vitória de Setúbal, que tem 3 golos consentidos. O Belenenses já sofreu 16 golos, agora tentava marcar e ainda há canto. É, precisamente, foi o número 33 do Nacional a tocar por última bola, o Emerson. Agora vai ser Ruben Amorim, executa rápido para Paulo Sérgio. Tem à frente Bruno, centro de pé esquerdo. André Pinto também a dar uma ajuda à sua defesa. Vasco-Faiuska. Silas. Pelé. Tem algum espaço até para rematar, é o que faz. Afastaram-se as defesas do Nacional. Muito com a parte interior de pé direito, imagino eu. A bola acaba por sair um pouco distante com este direito de Ian. Vasco-Faiuska. Kleber. Foi Ferreira, mas antes uma falta. Bruno, à espera também que Álvaos avance para o Júnior. Ao interior da grande área. André Pinto. Bola bateu em Pelé. Depois o Olívio para Fábio. Desatento Pelé. André Pinto fez a aproximação à bola e conseguiu quase fazer um remate à baliza. Ataques. Joga atrás em Ricardo Fernandes. Agora Álvaos. Cheinho. Bruno. Alexandre Goulart. Emerson. Nacional instalado no meio campo do bolonenses. Ricardo Fernandes. A equipa da casa também na expectativa. Preocupante sobretudo com as marcações mais próximas da sua área. Miguelito. É a tabelinha. É o Miguelito. Leva-me para a linha de fundo. E agora... Grande sobressalto perto da baliza de Marco Aurélio, João. Grande presamento de Big Lido. Uma bola muito intencional. E depois André Pinto vai assustar duas defesas de atrás. Emerson. Aproxima-se no intervalo este segundo encontro da Jornada 13 da Liga Portuguesa. Ainda sem golos no Rostelo. Zero para o bolonenses. Zero para o Nacional da Madeira. O bolonenses 15º classificado nacional. Segundo classificado. Paulo Sérgio cai na grande área. Com o árbitro a chamar a atenção. Paulo Sérgio. Mais do que isso até. Fica de fora do próximo jogo. Já tínhamos falado. Eram dos elementos que estava em perigo de a exclusão para a próxima jornada. Estava que visse a cartolina amarela esta noite. Parece-me que é Paulo Sérgio que se deixa cair. E levantou-se logo, inclusive, dentro. Eu também estou perto do lance e sinceramente foi essa a sensação que me deu. Eventualmente houve ali algum contacto, mas parece-me que o Paulo Sérgio entrou-se com as mãos. E vai ser mais um problema, João, para José Sérgio, que tanto tem lamentado a falta de opções para o ataque, sobretudo para os players. Sem dúvida, talvez, a Amada possa recuperar. Seria exatamente uma boa notícia para José Sérgio. Ou então a tal colocação de meio, uma das faixas. Isso pode ser já um cenário para a segunda parte. Viabilizando a entrada da comeia. Já falamos também sobre isso. Paulo Costa, Pita, para o intervalo. Estamos mesmo a zero no que ao resultado diz respeito. Belenenses e Nacional da Madeira empatados neste jogo. Segundo encontro da 13ª jornada do campeonato. Fazemos também nós um intervalo nesta transmissão. Voltamos daqui a minutos ao Estádio do Restelo em Lisboa para levar até si, em exclusivo e em direto, a segunda metade deste encontro. Uma primeira parte apenas com duas grandes oportunidades de golo. Uma para cada lado. Também nesse aspecto as equipas vão, digamos que, justificando esta igualdade. Até já. Temos já o Belenenses de volta também ao relevado. E, para já, sem alterações. Era isso que estava a tentar confirmar. Portanto, não há substituições ao intervalo, nem do lado do Nacional da Madeira, nem do lado do Belenenses. Vamos ver o que nos reserva esta segunda parte. Jogo empatado sem golos. Miglito teve no pé esquerdo a melhor ocasião para os insulares durante a primeira metade do desafio. Uma excelente defesa de Marco Aurélio evitou que o Nacional pudesse ter feito 1 a 0. Do lado contrário do campo, Mayong teve um remate que passou a arrasar a barra da baliza de Diego Benalho, naquela que foi também a melhor situação para o conjunto de José Colceiro a poder chegar à vantagem nesta partida. Joga-se a segunda parte. E mesmo antes do início desta segunda parte, já três jogadores do Belenenses a fazerem exercícios de aquecimento. Romeu, Zé Pedro e também Pinheiro. Fábio Januário, Amaral. Saída de postos de Diego Benalho. Ricardo Fernandes, Kleber. Agora Ávulos. Emerson. São os três centrais do Nacional. Kleber. Toque de cabeça do Alexandre Golaire. Ruben Amorim. É para Silas. Maiong. Libertar bem Silas, depois Silas com o passe para a corrida de Flávio Januário. Só que Emerson estava atento. Paulo Sérgio. Como é habitual, tem sido um dos elementos mais ativos no ataque. do emblema da Cruz de Cristo. Como é amostante com a bola, é um tapete de canto. Vai ser apontado por Ruben Amorim. Amaral. Bola perde-se novamente pela linha de cabeceira, continuando a pertencer ao Belenenses. Desta vez o corte foi de xeio. Silas. E é mais um canto. Pontapé de Ruben Amorim. A bola ainda terá sofrido um desvio, não jogador do Nacional. Terceiro canto seguido, nesta segunda parte, neste início de segunda parte, para o conjunto de José Gonçalves. Maiong. Ricardo Fernandes pode lançar o contra-ataque. Fábio Januário. Impedível que a bola chegasse aos pés de Alexandre Goulart. Também já mandou três jogadores para exercícios de aquecimento. Manuel Machado. Nacional com 27 pontos. Belenenses com menos 16. Ou seja, 11 pontos no quadro classificativo. Serginho Beniano, Nuno Viveiros e também Chilicov, aquece, detrás da baliza da Diego. André Pinto. Paulo Sérgio. A controlar Batacas. Décima terceira jornada com alguns jogos interessantes que podem mexer com o topo da classificação. desde logo ontem, o grande jogo entre Porto e Sporting, que terminou empatado. A seguir, este Belenenses Nacional, que começa às 21h15, no Estádio dos Barreiros, no Funchal, o Marítimo Benfica. E este domingo, desafio entre duas das equipas também, da frente do campeonato, Sporting de Braga e a vitória de Setúbal. Volando. É para o Maiong, tentava dar para o Paulo Sérgio, mas Ábalos ainda a meter o pé. Ganhou o pontapé de baliza, porque a bola depois bateu ainda em Paulo Sérgio. André Pinto. Miguelito com o Amaral. É Rui Ferreira quem afasta da grande área azul. Nesta altura são os adeptos do Nacional que vão fazendo a festa, os ultras alvinegros. Eles têm ali uma taxa bem interessante. Primeiro lugar ou não, já és o nosso campeão. Corte de Pelé. Ainda o remate de Miguelito com Marco Aurélio a desviar. Isso é realmente a ser um clássico nesta partida. Remates de Miguelito, depois a mão esquerda de Marco Aurélio a responder. É também Miguelito que avança para movimentar este campo. Cá está a tal frase que o Jorge Goalão falava há pouco. Cortou o Vasco Faiusca. Toda a experiência de Patacas neste lance. O lateral estava numa situação, como é óbvio, ofensiva. E faz a falta, temendo que na sua retaguarda, nas suas costas, não estivesse ninguém para fazer a compensação do lugar. E ali, dificilmente, o arco iria exibir o cartão amarelo. Rolando. Agora um passe sem neto. Patacas. Bruno. Alguma sorte para Bruno. Escorregou Silas. Emerson. Encostado à linha, como sempre. Miguelito. Amaral. Este 0 a 0 não permite a qualquer dos técnicos cumprirem com objetivos importantes que tinham à entrada para este jogo. José Colosairo somar a sua primeira vitória como treinador do Bolonenses. E Manuel Machado tentar ganhar pela primeira vez no estádio do Restelo. Já que o jogou em duas ocasiões. Empatou quando comandava o Mureirense. E perdeu quando comandava na época passada o Vitória de Guimarães. Um empate em Guimarães. Foi um dos dois que o Nacional ofensou fora nesta temporada. O outro foi em maioria. Não deixa de ser curioso que Manuel Machado, apesar de poder ascender à liderança isolada da Liga Portuguesa, à décima terceira jornada, garante e mantém o discurso desde o primeiro dia que, para já, o objetivo do Nacional da Madeira é a manutenção. Bruno e Patacas perto daquela bola para a execução deste livre a favor do Nacional. É Bruno quem levanta para a grande área. Já estava ali levantado à bandeirola, apesar do catecimento. Álvaro Escreio, posição herbalada. Lá está, ainda dava para ver o defesa central argentino, nesta última imagem, adiantado. Cheio em um. Miguelito. Não conseguiu ludibriar Amaral. Rolando. É Amarson. Bruno. Tinha Patacas a ativar o passe. Preferiu encostar no flanco esquerdo. Bruno. Ricardo Fernandes. Alexandre Goulart. Foi empurrado, meio homem. É uma falta dura de Ricardo Fernandes. Sem bola. Não é? Joga ali também nas pernas do Camaroneiro. Quase 10 minutos desta etapa complementar. Início João Rosado, tranquilo, do segundo tempo. Sim, a equipa do Bolonenses tenta estender-se um pouco mais. A equipa do Nacional aprecia sempre daquela liberdade de saínho no seu meio campo. Mas nota-se que José Conceiro terá dado indicações à equipa para aproximar mais os médios dos atacantes. Também por via disso impedir que seja tão pensativo o meio campo do Nacional da Madeira. Porque isso traz, obviamente, dificuldades depois à retaguarda do Bolonenses. Pelé. Fábio Januário. Paulo Sérgio. Ávalos. Bruno. Vasco Faiusca em falta sobre Alexandre Goulart. Paulo Costa dando bem a lei da vantagem. Kleber. Acoçado por Ruben Amorim. Agora sim livre para o Nacional. Dois jogadores sem super rendimento. Alexandre Goulart e também Ruben Amorim. Sobretudo Goulart. Bruno. Fui Ferreira. Maiong. Vasco Faiusca. Joga com Silas. Silas entrega para Maiong. Ao meio, Fábio Januário. Participação também de Ruben Amorim. Vasco Faiusca. Ainda pode fazer o cruzamento na grande área. Maiong procurando enquadrar-se com a baliza. Mas Patacas. Muito bem, Patacas. Muito experiente também o capitão do Nacional. A ganhar inclusivamente a falta. Demorou muito tempo Maiong. Depois de um primeiro movimento que é bom. Este sobre Ricardo Fernandes. E ali, olhos apenas na bola por parte de Patacas. A fazer toda a diferença. Mas tem sido complicado de facto para o Zé Massá dos do Bolinense. Mais uma situação de dois para um. Uma altura em que o José Conceiro continua a olhar. Já olhou por variedíssimas vezes para os três jogadores que estão a fazer exercícios de aquecimento. O meu, o Zé Pedro e o Pinheiro devem estar para breve. Uma alteração na Bolinense. E agora Manuel Machado tocou. Ou seja, Chilicov, Serginho, Baiano e também Nuno de Ibeiros. Regressam ao banco. Imagino para ficarem no banco. Salta o para aquecimento. Cardoso, Anic e Alonso. Livre para o Bolinense. Ricardo Fernandes a agarrar o Maiong. E derruba na Mourinho. É uma distância menor daquela que tentou fazer o golo também no Estádio da Luz. Frente ao Benfica. Aí acertou no ferro. Agora está com vontade para cobrar este pontapé livre. Há está o número 5 do Bolinense. O remate também forte, mas demasiado por alto. Qualquer reforma o Diego estava avisado e não foi por acaso que colocou 4 jogadores na barreira. Cá está a repetição. As bolas divididas quase sempre a equipa do Nacional mais forte. Beleza. Só, só. Belé. Continuamos a ter o Bolinense mais arrematador. Rui Ferreira. Vasco Friusca. Maiong. Maiong agora mostrará serviço aqui na faixa esquerda. Pode ser realmente essa uma das soluções para José Conceiro. Caso lança Romelo, pelos vistos vai lançar. Veremos qual será a opção do treinador do Bolinense. Mantenho que um jogador como Rui Ferreira neste quadro pode ser dispensado. Permitindo a entrada do avançado centro. Mas também não ficaria surpreendido, claro, se, por exemplo, a Ruben Amorim saísse e o seu lugar fosse ocupado por um jogador como Silas. Ricardo Fernandes com dificuldades para marcar sem fazer falta Maiong. Miguelito. Cheinho. Cheinho a fazer a abertura para o flanco de Irae. Não deixou passar a bola. Vasco Friusca. Romeu já está preparado então para entrar e Paulo Costa autoriza a substituição sendo que é Paulo Sérgio quem sai. Talvez Paulo Sérgio saia algo desgastado, física e animicamente, por causa do cartão amarelo. Mas é uma substituição que tem algumas dificuldades em compreender. É um jogador rápido. Estava a jogar bem ao número para a direita, apesar de tudo. Sem dúvida também, desculpa João Rosado, uma substituição que dividiu os adeptos alunenses. Alguns apoiaram, outros assumiam. Sim, agora com esta saída, Maiong provavelmente vai jogar de um dos flancos, mas o direito. Conservando-se então Silas no perdão esquerdo. Fábio Januário. Cheinho. Metido no meio da confusão, mesmo assim foi aguentando o Cheinho, foi avançando alguns metros. Ali puxado por Fábio Januário. E no Belenense agora, junta-se o Djurjanvic, nos exercícios da Cancelona. Faz que feia, acho que é. Cheinho. Desarme do Rui Ferreira. Há um toque de Clever, compensa Alexandre Galado. É Romeu quem se coloca mais no corredor direito do ataque do Belenenses. Silas sobre a esquerda e Maiong permanece ao centro. É um Belenenses em 4-3-3 depois desta mudança de José Conceiro. Meio campo então formado por Rui Ferreira, Fábio Januário e Arruba Namorim. E depois o tal tridente ofensivo. Silas. Desalinhado, o passe de Silas com o movimento de Romeu. André Pinto. Patacas. Bruno. Miguelito. Boa recepção de Miguelito. Bateu contra Amaral. Pouco apoio a Miguelito, por isso o Amaral pôde esperar para ver qual seria o movimento do extremo esquerdo do Nacional. Miguelito deixa para Cheinho. Perdeu para Fábio Januário. Rui Ferreira. Maiong. Simplifica. Dá para Rui Ferreira. Vai buscar de novo o Maiong. Mas depois, ali não me viu também bem. A força daquele toque seria novamente para Rui Ferreira. José Conceiro, à conversa com o seu adjunto, o Lima. Meio campo está muito cansado. Meio campo da equipa do Boneses. Sobretudo de Ruben Amorio. Lima, que estava próximo dos três homens do Boneses que estavam no aquecimento. Foi falar com o técnico principal. E, provavelmente, para daqui a pouco nova alteração nos azuis. Parece-me que é Pinheiro que intensifica o aquecimento. Precisamente. André Pinto. Rodou bem. Depois é tervegado. Para ser mais exato, é puxado. Tem dado muito trabalho, André Pinto. A sequência da falta, o amarelo, a sair para Rui Ferreira. Bruno. Com o peito, Patakas. Diego Menalho. A livrar-se da bola antes que chegasse Romeu. Pelé. A bola é muito menos esclarecido nesta segunda parte. E com a bola já há muito tempo a não buscar as zonas de finalização, quer de um lado, quer do outro. O José Conceiro pode resolver um pouco essa situação. Percebe precisamente a entrada de um jogador como Pinheiro, que remata bem fora da grande área. Ele que marcou o primeiro golo do Boneses no campeonato em Alvalade, na derrota por dois. Maiong. Quanto a Maiong, tem oito golos apontados no campeonato. Falta sobre André Pinto com amarelo para Pelé. O espaço de três minutos é o segundo cartão amarelo que André Pinto arranca. E é importante recordar que o Pelé também estava em risco de suspensão. Pelé e Paulo Sérgio, dois jogadores que o José Conceiro vai poder contar na próxima jornada. Também por isso muitos protestos dos adeptos do Bolenenses, mas é bem exibido, muito bem exibido o amarelo ao central do Bolenenses. Amaral. Romeu. Cleber. Cleber a ser empurrado. Vamos para a segunda substituição no Bolenenses. É a saída de Fábio Januário. Emenda realmente as coisas no meio-campo. Tinha ali várias opções na hora de sacrificar o aumento. Naturalmente o José Conceiro e o brasileiro Fábio Jardimário, que também há um tempo que estava afastado das zonas de finalização. E ao contrário do Paulo Sérgio, parecia vir perdendo alguma dar evidência com o passar dos minutos, compartilhamento àquilo que produziu nos primeiros minutos da partida. É verdade, o Sérgio já concorda. E entra então um tal jogador com maior capacidade de armado. Menor técnica, mas com outro tipo de argumentos na na distância. No Banco do Nacional, tudo tranquilo. Uma vez mais, Manuel Machado a trocar os jogadores que estavam a fazer exercícios de aquecimento. Regressa o Chilicov, o Beano e também o Nuno Viveiros. Pinheiro. Rui Ferreira. Vamos ver se o Bolonenses consegue ganhar um pouco mais no meio-campo com esta segunda alteração efetuada por José Conceiro. Miguelito. Bruno. Rui Ferreira. Silas. Corte de Emerson. Mayong. Amaral. Emerson. Miguelito. A evitar que a bola saísse pela lateral. André Pinto. Clever. Mas boa articulação nos movimentos defensivos do Nacional da Madeira. Equipa de Manuel Machado ainda por sofrer o primeiro golo nesta liga fora de casa. Pois é, há um aspecto que se calhar também ajuda a explicar essa grande segurança defensiva na equipa do Nacional da Madeira. Pelo menos neste jogo, o facto de José Conceiro ter tocado Paulo Sérgio por Romeu implica que a equipa do Bolonenses tivesse, ou implicou, tivesse permanecido um 4-3-3, ou seja, três jogadores de ataque para três jogadores da retaguarda do Nacional. E aqui os planos de um e de outro treinador encaixaram-se na perfeição. O Nacional não passou a ser incomodado por dois elementos em cunha na grande área. Ficaram sempre, têm ficado 3 para 3, e isso também facilita a tarefa de quem defende. Maior, Amaral, Amaral, bombeou para a grande área, mas foi assinalada infração ao Camaronês Maior. E o Manuel Machado chama o nome de Ibaix, será a primeira alteração na equipa do Nacional da Madeira. Talvez goleiro. André Pinto Miguel Eto Em números os ataques de ambas as equipas. Amarelo também para Maior. Ainda agora cumpriu o castigo, já. Pois, também a jogar assim. Já viu outro cartão maior. Tem que se disciplinar um pouco mais neste tipo de situações. Ele foi expulso no jogo com boa vista, dois minutos depois de ter marcado o golo, que na altura colocava a sua equipa em vantagem. E a sua equipa, o Bolonenses, que estava até em vantagem numérica sobre os exadrezados. Deixou depois o Bolonenses reduzido a 10 e já perto do final, João Pinto empataria para, frente ao Marítimo e frente ao Benfica, dois jogos de suspensão. E foi o terceiro amarelo do Maior neste campeonato. E foi o terceiro amarelo do Marítimo e frente ao Marítimo e frente ao Marítimo e frente ao Marítimo. Rolando. Minuto 73 da partida, continuamos com o resultado como no início, 0 a 0 entre Bolonenses e Nacional da Madeira. Nuno Viveiros, vai ser a primeira aposta de Emanuel Machado. André Pinto, golar, libertou para Patacas, passo ficou curto. Foi importante ali aquela capacidade de aceleração de parte de Vasco e Faísca. Reduziu os tempos de movimento de Patacas. Estava numa situação privilegiada. Diria ser um passo perigoso ao lateral direito do Nacional. Rui Ferreira. Bola metida para Mayong. Já com vantagem a ser ganha no lance pelo central Ricardo Fernandes. Sai André Pinto. O governador da equipa, agora Nuno Viveiros, provavelmente num dos flancos, igualar, mas com avançado centro. Manolo Machado perfeita também, para dar algumas indicações, Alexandre Gualar. O outro dos avançados, que fica em campo. O Gualar, que é o segundo melhor marcador do Nacional com 4 gols. Pelé, direcionando a bola pela lateral. Derradeiro quarto de hora. Este empate deixa o Nacional empatado, novamente, com o Porto, na liderança do campeonato. Ainda que com vantagem para os dragões. Este empate deixa o Bolognese à condição acima da zona de descida. Mas com grandes probabilidades de voltar a cair na zona de despromoção. Depois dos resultados nos jogos deste domingo. O Manuel Machado vai chamar, ou já pediu para chamar, mais um jogador. Patacas, pode aproveitar ali aquela falha da defensiva do Lulense. Centro de Patacas, muito para a zona de Marco Aurélio. Amaral com espaço. Cheinho. Amigo Lito. Joga bem para Alexandre Gualar. Canto a favor do Nacional. Nos campos as equipas têm andado também quase sempre uma atrás da outra. E aí está Bruno para movimentar. Com um cabeceimento perigoso. Apareceu-me do Emerson. Ávulos também estava ali numa situação. Exatamente, estavam ali os dois. Acho que foi o Ávulos. Foi o Ávulos. Muito perigosa para Marco Aurélio. Uma grande situação para a equipa do Nacional. Mais uma vez na sequência de um anço de bala parada. Um jogo que tem sido menos emotivo nesta segunda parte. Há pouco o José Conceiro estava irritadíssimo com o Silas. Uma vez que o Miguelito normalmente fica ali à entrada da área. É pá, à espera de alguma sobra. E não estava a ser ali devidamente marcado pelo Silas. Apecimento do argentino Fernando Ávulos na melhor chance desta segunda parte. Rui Ferreira. Romeu. Mais erros também por parte do Abuel Nelsos. É o jogo que é Serginho Baiano que vai entrar na equipa do Nacional. Precisamente até porque o Chilicó continua ali agora sozinho a fazer as decisões sem que é ser. Estávamos a ver e estamos a ver o principal recuperador neste jogo do Belém. Ruben Amorim. Alexandre Golaio. Cheinho. Bruno. Bruno deixou escapar. Vasco fez o escape. Incentivado pelo público para avançar no relevado. Há uma ideia que Romeu puxou Ricardo Fernandes. Essa acaba por ser a decisão de Paulo Costa. Começaria de esperar o clube que não está muito a ponto. É Romeu que acaba por puxar o seu adversário. Dá a ideia que o ministro do lance também é puxado por Ricardo Fernandes. Rolando a controlar bem perante Miguel. E aqui o Romeu também a ver assinalada mais uma falta. E a última opção de José Conserva é passar pela entrada do Zé Pé. Não há qualquer falta de Romeu neste último lance. Foi Ricardo Fernandes ou Ávulos que o tropeçou. Alteração então no Nacional da Madeira. Sai Alexandre Golaio para a entrada do Baiano. Deve preservar o seu 3-5-2. Manuel Machado provavelmente trocando Nuno de Viveiros com o Sérginho Baiano. Ou seja, o brasileiro mais sobre a faixa esquerda. E Viveiros sobre o corredor direito. Mas creio que Shcherichov também vai ser lançado por Manuel Machado nos próximos instantes. Já está ali inclusive o que é o fato. Centro do Amaral. Muitas interrupções também nesta segunda parte. Um jogo mais quesilento. Rui Ferreira. Selas. Romeu. Vasco Feiosca. Mete bem para a grande área. Selas. Simulação. Tenta desposicionar Patacas. Mas Patacas volta a estar com bastante acerto. Muitas vezes no futebol de Selas o bom inimigo do ótimo. A alteração também no Belenenses. Sem o Rubem Amorim. Entra o Zé Pé. Já uma situação curiosa relativamente ao Júlio Janvich. Ele não se apercebeu que era a terceira substituição do Belenenses. E então continuou a fazer intensamente exercícios de aquecimento. Até que o elemento responsável do Belenenses lhe disse que já era a terceira. E portanto já não valia a pena uma vez que não ia entrar nesta partida. Mais uma vez absolutamente compreensível esta substituição do Belenenses. Há muito tempo que Rubem Amorim jogava a passo. O Zé Conceiro já esgotou as alterações. Daqui a pouco o Manoel Machado vai fazer o mesmo. 82 minutos do jogo no Restelo. 0 a 0. Bayoum. Bayoum. mais perto da linha no cartão esquerdo e Nuno Viveiros aqui no lado direito. E isto poderá representar a saída de Chayinho. Ou até de Bruno. Mas parece-me que Chayinho está mais desgastado. Bruno. Fugindo a Pinheiro. Miguelito. Aquecimento. Sem qualquer problema para Marco Aurélio. Foi a tentativa de Nuno Viveiros. É, mas de qualquer forma estava ali bastante livre de marcação Nuno Viveiros. Foi perigoso para o Belenenses. Agora o árbitro assistente de Paulo Castro está ali com uma indicação para o árbitro principal. Sobre Marco Aurélio que vê o amarelo. Ter-se-á percebido de algo o árbitro assistente. Nuno se escapou. Há pouco o Marco Aurélio estava um bocadinho irritado com o facto de existir. Deixar demorar um bocadinho de tempo a reposição de bola por parte dos apanhas-bolas. Fez ali alguns gestos. Mas de facto não me pareceu nada de especial. Vamos aproveitar então esta última paragem do jogo para a última substituição. Se calhar podia ter evitado José Pedro neste lance com Bruno ter calcado o seu adversário. Bruno que sai precisamente neste momento para a entrada então do Chilicov. Ou seja, Amigo Lito agora na posição de interior esquerdo. Romeu. Rui Ferreira. Centro de Rui Ferreira. Pode ser o golo do Belenenses. E o ressalto para o golo. É um golo incrível no restelo. Mas o Belenenses adianta-se no marcador aos 85 minutos. Mayong a celebrar ele um dos intervenientes na jogada. Houve ali um primeiro movimento que é interceptado por Emerson. Evita a defesa central do Nacional do golo. Uma primeira instância. Depois como no segundo assalto à baliza de Diego. Acaba por ser feliz o Belenenses na parma. Como chega ao golo. Romeu para Rui Ferreira. Depois o 4 dos azuis faz o cruzamento. Mayong toca. A bola bate em Emerson. Hávulos tenta o alívio e encontra Mayong. E depois a bola dirige-se para a baliza de Diego Benalho. Primeiro gol que sofre então o Nacional fora de casa do Campeonato. Grande festa por parte dos jogadores do Belenenses. Inaugurado o marcador e agora com pouco tempo, muito pouco tempo, para o Nacional vencer. Feita aquela alteração prévia por parte de Manuel Machado, ou seja, a entrada de Chilicov e a saída de Bruno. Agora não será de espantar que nos últimos minutos ele volta a reformular a estratégia da equipa e de indicações a um dos defesos centrais para se assumir como um ponto de avança. Pelo menos naqueles lances em que é mais previsível que a bola caia ali na grande área de Marco Aurélio. Chilicov agora está absolutamente sozinho. Os jogadores mais próximos são jogadores baixos como Nuno Viveiros e também Serginho Beano. Está desfeita aquela que era ainda uma verdade absoluta deste campeonato. O Nacional da Madeira, equipa ainda sem sofrer golos fora de casa, a sofrer aqui no Restelo, à décima terceira jornada, o primeiro golo na condição de visitante no sétimo jogo que os comandados de Manuel Machado discutem fora do seu terreno. E para já parece desfeito de uma igualdade total que existia entre estas duas equipas aqui no Restelo. Existiam para já até aqui duas vitórias para o Alguenço, dois empates e duas vitórias para o Nacional da Madeira. É de facto incrível. Maiong estendido no relevado, levou com a bola e atribuindo este golo a Maiong, nono golo do Camarones no campeonato. Está a um de nono gomes. E a ficar este resultado, vai-se repetir o mesmo que tinha sucedido no amigável em Agosto. Na altura, o Alguenço venceu o Nacional por 1-0. Quem marcou foi Romeu, na altura. Maiong, dá para Romeu. Bola já estava fora. Volto a lembrar que o Nacional da Madeira tem apenas uma derrota nesta Liga Portuguesa frente ao Futebol Clube do Porto. Uma derrota na Choupana. Cheinho. Patacas. Pelé. Derrubado. Nuno Vivaice. O Nacional procura isto. Arranjara ali uma falta à entrada da grande área do Venezes. Não é óbvio. Muitos protestos no banco a Dublenses, mas a Viqueira é que, de facto, o Rui Ferreira cometeu o mesmo falso. Encontro. Miguelito. Serginho Boiano. Kleber. Ainda vai buscar Chayunho. Vem ali decidido, Romeu. Estamos no período de descontos no estádio do Restelo. O Bolognese a ganhar por 1-0. E Romeu pede o apoio ao público. O primeiro golo sofrido fora pelo Nacional pode significar também a primeira derrota para a equipa de Manuel Machado na condição de visitante. Patacas. E para o Bolognese são três pontos muito importantes para tentar respirar um pouco melhor na classificação. Mas o jogo ainda não acabou. Serginho Boiano. Marco Aurélio a controlar. Após o remate do búlgaro Shilakov. Um bom lance de Serginho Boiano. Primeiro o derrota, depois a passão da bola à mercê do pé esquerdo de Shilakov. Também remata com o pé esquerdo. E golou o Sporting Braga no número de golos de futebol. A equipa do Nacional de Madeira tem cinco. Falta a favor do Bolognese. Ironicamente, muito aplaudida esta decisão de Paulo Costa pelos adeptos da casa. E com o braço esquerdo, o Cheinho sobre Romeu. E vai jogar-se o último minuto deste encontro. Já do período de compensação. Ávalos. Belé. Rei nas alturas. Pinheiro. A colocar para o lance. Para a posição do Bolognese em defender a sua grandária. Nova bola colocada por Ávalos. Agora é o próprio Diego Benalho, guarda-redes do Nacional. Conta-pé mais comprido. Tó. Tó. Paulo Costa já vai olhando para o relógio. Apita o árbitro do Porto. Está consumada. A vitória do Bolognese sobre o Nacional da Madeira por uma bola a zero. Bolo apontado já nos últimos minutos do jogo pelo camaronesme. Com muita sorte à mistura. O Bolognese que regressa às vitórias. A última vez que os azuis tinham ganho havia sido na quarta jornada deste campeonato. Agora a jornada 13 a ser uma jornada de sorte para a equipa de José Conceiro. Quanto ao Nacional da Madeira, perde pela segunda vez nesta Liga Portuguesa. Perde pela primeira vez fora de casa. no jogo em que sofreu também o primeiro golo na condição de visitante. Já voltamos ao restelo para os comentários finais e também para a reportagem. A este Bolognese 1-1-0. Bom, afinal não vamos sair. Vamos ficar por aqui. João, vitória do Bolognese afortunada nos últimos minutos. Depois de um primeiro tempo relativamente equilibrado, tivemos uma segunda parte muito em característica e onde só um lance como aquele que acabou por acontecer teria grandes probabilidades de de facto definir um vencedor esta noite. Isso mesmo, Sérgio. O jogo foi bastante equilibrado. Evidentemente que a vitória poderia cair para qualquer das equipas. O Nacional jogou como de costume. Sobretudo jogou como é hábito fazê-lo nos jogos fora. E a equipa do Bolognese acabou por utilizar um pouco as armas do seu opositor. Pedia paciência e também clarividência e inteligência. José Conceiro na abordagem a este desafio perante o Nacional da Madeira. E foi isso que o Bolognese fez. Uma equipa que antes de mais procurou sempre preservar a sua solidez defensiva. E depois espreitar um ou outro lance acabou por marcar uma jogada de grande felicidade. Mas também prova a importância, se calhar a importância que Meion tem na equipa acima de todos os outros jogadores. Os treinadores não gostam de reconhecer isto, mas o goleador da equipa acaba por ter aqui um papel fundamental. E se calhar à parte no coletivo Bolognese, a equipa do Nacional, quando Manuel Machado provavelmente já fazia contas com o empate, sofre aquele gol e depois não teve possibilidades de reagir taticamente uma das equipas, se calhar a equipa sensação do campeonato. Se apunhar também aquela circunstância que foi relatada na segunda parte, José Conceiro mexeu bem na intermediária do Bolognese, quando se percebia claramente que a equipa perdia fulgor e capacidade atlética. As saídas de jogadores como Fábio Januário e também Rubem Namorim assumiram uma importância, penso, grande para este despecho.